Senhoras e senhores, Charles Henrique pede a Babimu dando mais um show aqui no Pânico. Pode rodar? Vamos lá, então. Pode? Você. Eu começo, tá bom? Você. E aí, galera de casa? Estamos aqui para mais uma matéria com os banqueiros mirins. E onde a gente tá, Charles? De Indiana Jones. Eu tinha o chapéu do meu amigo Raul Gil. Não, ele errou. Ele errou. Não, não. Vai. Onde a gente tá? Onde? Aqui? O lugar. No parque, desculpa. No parque aquático, é claro. Nós estamos no pré-verão. E eu tô aqui com a MC Melody e a MC Bela. Hoje eu estou com os meus dois banqueiros. Sabe por que isso? Porque o MC Brinquedo, MC Pikachu, não pode ir porque estão com uma dor de barriga, eu vou no banheiro com uma cagania. Quem são vocês? MC do Convento. Linda, perfeita e elegante. Sempre da cabeça aos pés. Se tua nota é 5, a 10 é nota 10. Original MC Pet. Sei que sou menor, mas eu tô boladão na pista. Não posso dirigir, mas pago de motorista. Esse é o desafio do falsete. O que? Desafio do falsete. Calcete? Palsete. Palsete? O que é isso? Palsete? Não, menino. Palsete. Palsete. O que é isso? A Melody vai mostrar como que é. Quero ver você fazer esse falsete, que é um dos maiores falsetes do mundo. E é isso aí. Tá feito o desafio. Ela fez corretamente. E dá pra fazer mais uma vez. Faz aqui. Agora é a você. Ambulância, benção. Então, eu caí o meu chapéu aqui. Sembo nas canelas. E vamos lá. Vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Hoje, o primeiro desafio é o seguinte. Vocês dois... Você também. Não, senhor. Não, não. Você vai. Não. Eu não quero, não quero, não quero. Vai arregar. Vou arregar, sim. Arreguei. Qual foi que eles vão? O assunto tá encerrado. A Babi vai no meu lugar. Eu que sou menina, vou ter que ir no seu lugar. Pode ir no seu lugar, Babi. O que que tá atrapalhando de vocês? É a minha barriga que tá me atrapalhando. Senão eu não queria passar mal. Emílio, Arlo, arreguei. Aguarde, confio. Agora, vamos divertir no Parque das Crianças. O que é que eu não amo? O que é que eu não amo? O que é que eu não amo? Vai agora, senhora. Vai agora. Vai agora. Tchau, tchau. Não vou de coça não. Vai, vai, vai. Vai, você é corajoso. Vai, você é mignon. Vai, vai. Something in the process that didn't make me the list to follow through. What did you expect to happen when you're maddening? No thing left to do. Oh, did you make me say what is this? How do we been driving too close? Eu arreguei. Eu arreguei, Emílio e Allan. Eu arreguei. Esses são tudo cagões. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu sou cagão. Sou cagão. Tá bom? Eu arreguei. Tá, não falei que tá na bando. Vamos para o próximo desafio. Ativar. Não, não, não. O bagulho é muito rápido. Aí que é bom. Emílio do Convento arregou. É isso, arregou? Arregou não. Ele tá falando assim, mas ele tá vorando ali antes de ir. Claro, meu Deus. Eu sei primeiro o lugar. Eu oro pra fazer qualquer coisa. Senhor, meu Deus, meu pai. Ajude eu e me se pede. Protege nós, porque... Glória a Deus, aleluia. Nós é um menino. Calma. Eu vou descer isso aí. Eu sou homem, rapaz. Segura com a cara. Não, não, não solta nós. Soltou. Você é louco. Menino do céu. Menino é louco, esse menino. Medroso, você é medroso. Ai. Que coisa é isso. É gerativo. Gerativo. Sei que sou menor, mas eu tô boladão na pista. Não posso dirigir, mas pagou de motorista. Não posso dirigir, mas eu não posso dirigir, mas eu não posso dirigir, mas eu posso dirigir. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Vai ter a volta. Quando o contato é três, você... Quando o contato é três, você... Manda abraço, tá bom? É três. Manda abraço. Manda abraço. Não, 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 não! Sexta! Sétima! Oitava! Ah! Atenção, atenção! Péssima! Tereza! Atenção! Vai, vai, vai! Pula, que beleza! Pula, que beleza! Pula, que beleza! Pula, que beleza! Eu gosto de você! Não, não! Não, não! Não, senhora! Porque eu tô dizendo pra você o seguinte! O Emílio gostou, o Alan gostou! De você! De você! De você ter esse desafio, camarada! Você foi corajosa! Mostra aí a musculatura! Olha o seu tamanho! Olha o seu tamanho! Ah, Babi, Babi, Babi! Vou nadar! Quê? Você sabe nadar? Eu sei nadar! Eu não sei nadar! O que eu tô dizendo pra você? Isso eu morri assim antes? Não! Isso eu morri assim! O Pânico vai comprar o cachorro pra tu enquanto acabou! Eu não tenho culpa, isso tudo! A culpa é do Alan! Eu não tenho culpa, isso tudo! Agora é pra você aí, com os meninos! Não, com os meninos não! Arregou! Por quê? Você não é menino e não é menino! Ah! Charles! Charles, não me deixa falando sozinha! Você só! Charles! O que não adianta ficar, né, levando a esportiva? Por que você não vai? Porque a Babi fica brigando comigo toda hora! Porque ela ficou com medo! Ela ficou com medo! Ela ficou com medo! Ela foi corajosa! Ela foi corajosa, mas ela ficou com medo! Ficou com medo! Como assim? Poxa! O que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte, Emílio, Alan! Eu arreguei de verdade! Por quê? Eu não tenho coragem de brincar naquele funil! Naquele funil deitado, invertido, não! Quem acha que a Babi foi corajosa? Ela levanta a mão! Aí! A voz do povo é a voz de Deus! Voz do povo e da voz do povo! Voz do povo e do povo do povo! Entendeu? A Babi, deixe de ser fechadura! A gente vai! Tá bom, Charles! Você é meu amigo, tá bom? Passou, passou! Passou, passou! Morreu o assunto! Morreu o assunto! Morreu o assunto! Só de quantos meses? Não assultava, tá bom? Não! Chega! Chega de mim pra imbrando! Ôh! Sai! Sai Jacarello! Sai! Sai, jacarela! Sai, jacarela! Sai, jacarela! Para, para, para! Gente, chegou a hora mais esperada... do... Túnio Molhado? Não, peraí, é Túnio Molhado do Horror. Ah, não sei. É a vez de vocês que vai estar no labirinto do terror. Estou preparado? Eu não tenho medo se quiser fazer um desafio pesado aí que eu topo que isso aí é mole pra mim, entendeu? Eu tô preparado e eu tenho uma coisa pra falar. Ele falou que não tem medo, então eu quero ver. Eu duvido, Odó! Alguém tá com medo? Então, servo nas canelas, vamos lá! Aqui nós não tem medo não, ó! Ele não tem medo, hein! Vamos embora! Talvez você não apareça! Talvez você não apareça! Olha, quero ver essa coragem na parede! Qual parede? Aquela parede! Chegaram bem no meio de uma guerra! E o que vai ser de vocês? Descobriremos agora! Porque no porão desse navio, por onde se entra, não se sai! Acho que vai me assustar! Que susto! Que susto! Não me assustou, não me assustou! 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 Vai morrer! Não me assustou! Consegue agora! Sai, meu! Me solta, meu! Me solta! Aquele ali eu se assustei, pai! Ei! Ei! Sai! Sai! Ai! Meu Deus do Senhor! Que susto! É verdade, pula! Não me assustou! Sai! Vem caramba! Vem caramba! Vem caramba! Sai, capeta! Sai, demônio! Sai! Sai, demônio! Sai! Sai daqui! Fale aqui o caramba! Fale aqui o caramba! Fale o que me deu o pé ouço daqui! Fale o que me deu o que é o que vai! Vambora! Tem os peróis do meu chapéu! Eu tenho fé no meu Deus! Eu tenho fé no meu Deus! Meu Deus, não deixa você nada comigo, não! Na parede? Isso aqui é maciço! Isso aqui é oco! Vocês entraram na fornalha dos mortos! Fornalha? O que que faz? A saída é atrás de mim! Eu? Vocês terão apenas cinco segundos! O que que você vai fazer, irmão? Eu não quero morrer vinho de novo! Eu não quero morrer vinho de novo! Ai, caralho! Fique de maluco! Fique de maluco, ô! Ah, estou morrendo na forno! Aê! 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 Ai, maluco, a gente! Aê, a Suda Boy! Aê, a Suda Boy! Aê! 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 Chega, chega! Tô cansado! Boa noite, criançada! Boa noite a vocês! Que me deu tanto esse carinho de tanto vocês, que... Tanto esse trabalho de estar emocionado de estar gravando aqui! Muito obrigado a vocês! A nós, vocês nossos, muito obrigado! Muita paz, muita saúde! E que Deus vai abençoar muito e bastante a vocês! Tô no pânico! Deravante! Tô no pânico! Tô no pânico! Música 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 Música